E aí gente, bom dia. Gente, vamos tirar hoje mancha, ruga, ceborré, espinha, não tem espinha gente mais, eu não tenho espinha gente, cravo, tem uns cravinhos aqui assim gente, não sei se dá pra vocês ver, mas eu tenho uns cravinhos aqui que eu fico assim puxando, ai gente que mania. Gente, eu puxo aqui um pouquinho d'água, nós vamos usar gente, argila branca, argila branca gente, ó, olha aí, argila branca, eu vou usar um pouquinho gente, deixa eu baixar pra vocês verem, vou usar um pouquinho, olha aqui, um pouquinho d'água, filtrada, eu coloco água filtrada gente, depois eu vou limpar ela, ó gente, põe um pouquinho, põe o tanto que é pro rosto gente, não precisa de muita coisa, é pro rosto, entendeu gente? Vai mexendo, vê o tanto que dá o ponto aí pra não ficar escorrendo, eu detesto ir escorrendo gente, se escorrer acabou, eu não gosto, eu não gosto nada escorrendo em mim. Então gente, ó, tá acabando minha argila branca, ela tá acabando um pouquinho, vocês lembram aí que eu já, não sei, eu fiz isso no vídeo, tá aí no vídeo. Isso aqui gente, serve pra vocês verem, pra o couro cabeludo, vai sobrar gente aqui, porque pro rosto é pouco, entendeu gente? Vocês vão passar, deixa eu levantar o celular aqui, tem que levantar devagarinho, pra vocês verem como é que tá gente, ai nem, vai pra vocês verem aqui gente, vou mostrar o seu, vocês vão passar gente, meu rosto tá limpo, olha aqui gente. Vocês vão passar isso aqui gente. Depois vocês vão lavar com a água fria e passar depois a água bricada, que chama soro fisiológico gente. É o soro fisiológico. Ó. Gente, isso aqui melhora a ruga, desenframa, acre, mancha. Vocês vão deixar gente, eu vou deixar uns 10 minutos, mas pode deixar 30, 20, o tanto que vocês quiserem, tá? Deixe o tanto que vocês quiserem gente. Eu vou deixar 10 minutinhos. Tá vendo gente? Sobra muita coisa. Então gente, não é bom fazer muito, mas eu sou exagerada. Hoje vocês já notaram isso, eu sou exagerada mesmo. Vocês vão ver como é que vai ficar esse rosto. Depois vocês podem passar gente, ou o protetor solar. Então eu já falei com o meu protetor agora gente, é a pasta d'água. Entendeu gente? Eu uso a pasta d'água então. Pode usar água bricada, uma pomadinha. Olha gente. Gente, vocês vão deixar 10 minutos. Entendeu? Viu gente? Agora eu vou lavar. Vou lavar. Eu vou lavar gente, vou voltar aqui. Pra limpar. Entendeu? Vou limpar. E depois eu vou usar uma pomadinha gente, aqui. Tá bom? Vou mostrar com o que? Vou usar esse aqui, esse disquinho. Já mostrei aqui. Que é o disco, a água bricada e babosa. Tá bom gente? Espera um pouquinho que eu vou lavar. Gente, lavei. Vou limpar com esse disquinho. Mostrei pra vocês aqui. Gente, vai acabando. Põe mais disquinho. Eu vou esperar acabar mais um pouquinho. Não põe mais. E mais água bricada. Entendeu? Geladinha. Gente, deixa na geladeira. Tem babosa. Gente, tem tudo. Olha pra vocês verem como é que fica gente. Fica muito bom gente a pele. Olha como é que fica. Vocês podem deixar o tanto que vocês quiserem. Entendeu? Desenframa. Tá gente? Tá bom? Desenframa. Eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou passar depois. Por quê? Tem que passar alguma coisa gente. Tem. Aqui tá. Tem mais disquinho. Eu vou pôr mais disquinho. Que é muito bom gente. Já fica pronto pra vocês usarem. Não precisa ficar passando. O tempo inteiro. Vocês entenderam gente? Ó. Não precisa. Arruma o vidrinho. Esse que é de coco. Eu vou mostrar ao cedo o tanto de argila que sobrou. Olha o tanto de argila que eu vou jogar fora. Sobrou. Então gente. Põe um pouquinho. É pro rosto. Não precisa ser muito. Não precisa. Entendeu gente? Agora eu vou mostrar pra vocês que eu vou guardar. Minha argila. Encontra gente. Farmácia natural aí. Encontra em qualquer lugar do mercado. Em qualquer lugar que vocês encontram. Essa argila. Tá bom? Eu vou usar essa pomada gente. De pantalho. Isso gente. É muito bom vocês usarem à noite. Eu uso à noite. Tá? Eu tô passando ela agora. Ó gente. O aditivo. O aditivo. Tá bom? Aqui ó. Aditivo. Isso é ótimo gente. Parruga. Linha de expressão gente. Eu vou pôr duas gotas. Caiu três. Tampa na hora gente. Tem gente que faz um montão e guarda. Eu não gosto. Gente. Olha isso aqui. Ou usa um filtrador solar. Eu gosto muito isso aqui gente. Tá bom? Eu gosto muito. Passa. Gente. Vocês não tem noção. O que que é isso aqui gente? Vocês não tem noção. O que que é? Olha. Olha pra vocês verem. Olha a diferença gente. Olha a diferença. Tá bom gente? Olha. Ainda tem aqui no meu rosto. O que que eu faço? Faço isso aqui. Minha mão. Faço isso aqui. Tá bom? Pronto gente. Pronto gente. Vocês estão prontos pra... Pra sair. Entendeu gente? Pra dormir. É isso gente. Vocês podem passar a argila e ficar o tanto que vocês quiserem. Quase tem a hora de tomar banho à noite. Né gente? Toma o banho. Volta. Passa a pomada. O depantol. Passa o depantol. E... Tem dela gente pro lábios. Té? Tem o cabelo. Todo mundo sabe né? O cabelo que a gente usa aí. Gente. Olha isso aqui. Olha gente. Isso aqui. Gente. É muito bom. Tá bom gente? Gente. Nós estamos aqui mesmo? Maio. Mês que vem é meu aniversário. Tá gente? Eu faço esse aniversário. Aí eu vou falar quantos anos que eu tenho. Se tiver com 10 mil inscritos. Eu vou falar quantos anos que eu tenho. Quantos? Eu vou contar a casa. Gente. Eu vou falar quantos anos que eu tenho com 10 mil inscritos. Mês que vem. Eu sou 6 de junho. Eu sou dia 6 de junho. Tá bom gente? Eu vou falar o resto da data. Não sei se eu sabia quantos anos que eu tenho. 6 de junho. Tá bom gente? Gente. Pois é. Aqui tá meu telefone. Meu número. Eu vou falar com vocês que número que é. Aqui tá meu número. Atrapalhei aqui. Que ficou errado. Esse é meu número gente. Tá bom? Por quê? Porque me liga de vídeo. Eu não consigo atender gente. Eu já expliquei. Que o meu nome tá lá. Na Oi. Eu troquei de chip. Eu tenho que pegar. Resgatar meu número. Vou passar meu número pra vocês de novo. Pra vocês me ligarem no zap. Todo mundo me liga no zap. Pode me ligar no zap. É nove. Sete e cinco. Ah. Ah. Mas eu vou enxergar. Nunca. Sete e cinco. Sete e oito. Sete e um. Nove e um. Tá bom gente? Me liga aí no zap. Nove. Que tem que pôr nove em Belo Horizonte. Tá? Não sei o lugar né gente. Mas eu acho que tem que pôr nove também. Nove. É sete e cinco. Sete e oito. Sete e nove. Nove e um. Tá bom gente? Então tá aqui. Meu número. Tá? Tá meu número aí. É porque às vezes as pessoas estão me ligando de vídeo gente. Ligação de vídeo. Eu não consigo atender. Às vezes elas acham que eu não quero atender. Mas não é isso. Não é que eu não quero atender. Não tem jeito. Não dá. Parece que corta lá na hora. Não sei o que que é. Aí gente. Me liga aí gente. No zap. Me liga no whatsapp. No whatsapp. Ai ai gente. Meu cenarinho tá queimando. Vocês viu gente? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Pô gente arruma. Tá bom? Vocês podem notar que tá queimando. Não tá mais aquela brilhaesa. Mas tá até bom gente. Brilhaesa. Gente faz isso aí. Tá bom? Aí ó. Faz isso. Tá bom gente? Fica com Deus. Inscreve no canal. Os inscritos estão lá em cima. Gente. Jesus abençoou vocês. Obrigada por tudo. É um prazer fazer essas coisas pra vocês. Se vocês não fossem Deus. E vocês eu não tava aqui não. Tá bom gente? Muito obrigada. Agradeço muito. Tá? Tem muito a agradecer. Desculpa alguma coisa aí. Obrigada gente. Fica com Deus. Beijo. Tchau.